Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Caras, hoje tô vindo aqui fazer um vídeo diferente, rapidão aqui pra vocês, pra mostrar o que acabou de chegar, velho. Olha só, meu cubo, velho! Pois é, minha primeira peça da Nerd ao Cubo, eu vou estar mostrando pra vocês, deixa eu abrir aqui. Negócio difícil. Ó, tá aqui. Nerd ao Cubo, tão vendo aí? Aqui, ó, aí. Deixa eu só abrir aqui. Já mudo a câmera pra mostrar pra vocês em detalhes, tá? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, caramba! Tá da hora demais. Bora ver? Vem! Então, beleza, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Minha primeira caixa, meu primeiro cubo da Nerd, olha só. Cubo da Nerd. Nerd é o cubo, olha só. Tema Guerreiros, mano. Olha só, a caixa é bem da hora, né? O que que veio aqui? Vamos lá. Veio uma revista por nome Guerreiros, falando sobre Dragon Ball, Playstation 5 e Xbox Series S e X, as funções dos novos consoles. Então, vamos dar uma passadinha bem rapidinha aqui, sessão do unboxing da galera no YouTube e tal, né? Os Guerreiros Z. É importantíssimo falar desses caras, não tem como não falar de Dragon Ball num tema como esse, né? Zelda, 20 anos de Zelda. Cara, tá bem legal aí, ó. Playstation 5, as funções, Xbox Series S e X. Bom, depois vocês veem. Vamos ver o que mais que vem. Mano! Não! Cara, que louco isso aqui, velho. Olha só. Caramba! É uma meia? É uma meia do Vegeta? Ah, não, cara. Peraí. É isso mesmo, cara. É um meia... Ah, não. Vou abrir isso aqui. Eu tenho que ver isso aqui, meu. Aí, caras! Dormindo como um Saiyajin, mano. Como um príncipe Saiyajin, né? Olha só. Ah, cara, que louco. Mano, adorei. Adorei. Galera, se vocês não conhecem a Nerd ao Cubo, deem uma olhada na descrição aqui do vídeo, beleza? Que eu tô colocando pra vocês o site dos caras, todas as informações, como que funciona, né? O envio dos cubos, quais são as assinaturas. Lembrando que você pegando, nesse link que eu tô te passando aqui embaixo na descrição, e colocando lá o cuponzinho KALIU15, vocês têm desconto no site, tá? Então, vamos lá. Cubos... Quem que é esse aqui? Vamos lá. Olha só, velho. Um cubo exclusivo diretamente do Reino de Iruri, pra sua coleção. Ok. Ah, cara, que louco, mano! É o Link! É o Link, né? Do Zelda? Cara, que da hora! Olha lá! Vira a cabecinha. Aqui, ó. Vira a cabecinha, pá! Adorei, mano! Adorei, adorei! Beleza, o que mais? Que isso, mano? Que que é isso, que que é isso, que que é isso, que que é isso? Uou! Caraca! Eu esqueci o nome disso, velho! Putz, eu esqueci o nome disso. Olha que legal, galera! Pesado! Batman... E o Superman... Do Injustice! Massa, massa, massa! Olha aí! Caramba, Nerd ao Cubo! Que louco! Hunter vs Hunter! Nunca assisti o anime! Nunca li o mangá! E agora vou ter a oportunidade de conhecer, né? A saga pela primeira vez no mangá! Adorei! Adorei! Massa! O que mais? Uou! Mano! Ah, não! Galera, é uma camiseta do Mortal Kombat! Caraca, velho! Olha isso, pessoal! Se eu não me engano, é do Mortal Kombat 9, se eu não estiver enganado. 9? 9 ou X? Bom, agora eu não lembro. Eu acho que é 9. Cara, adorei! Adorei! É a minha primeira caixa, né? Eu não tinha recebido ainda nenhuma. E, velho, eu não imaginava que vinha tanta coisa! Tanta coisa! Não, essa meia foi pra acabar! Adorei, mano! Ah, meu Deus! Hoje eu vou dormir! Um guerreiro! Literalmente um guerreiro! Muito obrigado, Nerd ao Cubo, pelo envio! Caras, que demais! Valeu pela parceria mesmo! E, galera, importante ressaltar que o próximo cubo, né? Que está pra sair agora, é um cubo sobre os renegados! Então, dá uma olhada lá, que vai ser especial anti-herói, beleza? O link tá na descrição! Conheça a Nerd ao Cubo! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo! Valeu! E aí E aí